Aplausos 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 Ela Aplausos 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 Ela Como Aplausos o presidente da Universidade de São Paulo, em atividade e música, pela Universidade de São Paulo, sua especialidade em energética rural, foi a nome do Conselho, a comunidade do curso em São Paulo, 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 e hoje o maior do senhor é o deputado da Universidade de São Paulo sempre em inglês. Sendo aqui no Senado, na UFER, eu vou dar um outro deputado da Universidade de São Paulo,